Pra recuperar os bens do pai, entendeu? Então ela tem que lutar num ônibus, ela perdeu o cara que ela gosta, ela tá vivenciando milhões de coisas e é legal porque é um papel que amadurece ao longo da novela. Eu acho que é uma menina que vai se tornando mulher, entendeu? Através das porradas da vida, né? Que a gente leva. Mas você acha que você, assim, você cresceu com esse papel? Eu acho que a gente sempre aprende, eu vou dizer. Eu acho que como atriz eu cresço. Como atriz eu cresço. Agora, tem uma coisa que a gente tava falando no começo, que a Yasmin, ela é assim, ela é a musa do menino esquisito, né? Do vizinho, do bairro. Agora tá virando também a musa da rapaziada do lado fora da telinha. De repente ficou uma coisa assim, né? A Daniela é a musa, né? Isso eu não sei. Olha, eu acho um barato. Eu acho que isso é um reconhecimento ao meu trabalho, entendeu? E eu gosto muito, claro. Mas isso é uma coisa que, assim, eu não deixo nunca invadir muito, me invadir muito, porque eu acho que eu tô surgindo agora, de repente na próxima novela é outra, entendeu? Eu adoro receber elogios. E eu sei que críticas vão vir por aí também. E eu acho, eu não quero deixar isso entrar, entrar assim no meu universo, pra que não atrapalhe, entendeu? Que nem eu me acomode com elogios e nem me sinta frustrada mesmo, até, não, não dou pra isso, não quero mais ser, sabe? Sem vontade de lutar pela minha carreira por causa de críticas. Pois é, mas tem 22 anos, eu tava fazendo assim. Mas isso acontece, né? Com três novelas, né? É. Não, eu tô super feliz, é minha terceira novela. Eu também fui uma pessoa... Eu lembro que crescesse tanto esse papel, você já tinha ideia que ele ia crescer? Não, na Sinopse ele é um papel grande, é um papel bom. Eu acho que, eu esperava que ele fosse assim, que as pessoas gostassem muito, porque é um papel muito povão, né? Que igual, ela gosta de samba, ela brinca, ela é irônica. Como é uma novela que é um drama, né? De certa forma, então eu acho que o Subúrbio deixa um lado... Fica um pouco mais leve, né? Os personagens são mais engraçados, então... É verdade. Eu esperava que... Agora, no dia que a Asmin teve que cair no samba, você caiu na boa, né? Eu adoro samba, eu tô apaixonada por samba. A melhor notícia, quando eu li a Sinopse, foi saber que ela quer...